Abençoado se liga nessa dica, ó Peguei aqui o cabinho de transferência Peguei aqui o conector Toma a dica para fazer o conector Eu não quero que mole O boto da jaqueta interna Coloquei no boto da jaqueta interna Aí Como eu não quero que mole Esse conector Não quero que mole Vou colocar ele também Aqui no boto da jaqueta interna, ó Beleza? Ó Coloquei ele no boto E já foi aqui Agora é só fechar aqui a capa e ó Tudo protegido, beleza? Por isso que é bom Ter Essas jaquetas com boto interna Lembrando, essa jaqueta que estou usando É confeccionada, ó Pela Que é o jaqueta, tá rapaziada? Que é o jaqueta que Confeccionada, ó